Agora estamos indo para a parte final do nosso vídeo tutorial. A gente já fez várias modificações, colocamos títulos, flechas, colocamos fotos e até um pip, que é um picture in picture, certo? Um pequeno vídeo dentro do outro. Vocês podem imaginar que quando você produzir um vídeo grande, isso aqui vai tomar bastante do seu tempo. Então, aqui vão alguns macetes. A primeira coisa é salvar o projeto. O que é salvar o projeto? O projeto é a configuração que o computador precisa para criar isso aqui. Então, não é o vídeo, não é a voz, não é as fotos que você tem aqui. É simplesmente como o computador cria, através desses documentos aqui, essa edição. Então, vamos lá. Arquivo. Salvar projeto como. Então, vamos colocar aula, vídeo, blog, tá? Você dá o nome que você quiser. E vamos colocar aqui no desktop. E eu vou salvar, ok? Bom, aqui então é o projeto, tá vendo? Esse aqui. Significa que é um documento pequeno, 153k, que esse documento consegue através desses todos os arquivos que a gente criou aqui e do programa, obviamente, fazer a edição. Mas ele vai precisar achar esses documentos para fazer a edição. Então, o que nós vamos fazer para ficar sempre organizado, né? Lógico que você faz isso antes. Eu vou fazer isso depois aqui para mostrar porque estão as didáticas. E vamos criar um folder. Vamos chamar ele de vídeo tutorial edição. E aí nós vamos colocar todos os vídeos aqui dentro. Bom, então quando a gente abrir essa pasta aqui, ó. Nós vamos ter aqui o projeto, tá? Que é um arquivo pequeno. E aí todos os arquivos que você necessita para fazer a sua edição. O importante disso aqui também é que quando você quiser compartilhar uma edição para várias pessoas fazerem ao mesmo tempo, o que eu costumo fazer? Eu coloco essa pasta inteira no Dropbox, né? Compartilha com todos. E depois a única coisa que vai mudando é o vídeo de edição. Então várias pessoas podem ir trabalhando em cima do projeto de edição. Que é um arquivo pequeno que roda rápido e as pessoas vão acessando para fazer trabalho compartilhado. Recomendo usar o Dropbox se você for fazer isso. Tá? Então, nunca esqueça de gravar o projeto e deixar os vídeos dentro de uma mesma pastinha. Vamos abrir o projeto. Bom, abrimos o projeto, você veja que ele traz exatamente para a mesma função. Se você tivesse apagado alguns daqueles documentos, ele ia dar um aviso falando que não achou o documento um vídeo tal ou a narração tal, ele ia dizer isso. Como está tudo na mesma pasta, ele não costuma estar aí. E agora nós vamos para a produção. Então aqui na produção, produção e compartilhamento, eu sempre escolho o formato customizado. E aqui no formato customizado existem vários formatos que você pode escolher. Quem tiver dúvida sobre qual formato escolher, dá uma lida aí no post sobre conversões e formatos de vídeo, que explica mais ou menos o que cada formato é. Eu vou escolher o formato Windows, que é um formato que trabalha bem até você compartilhar o vídeo. Depois aqui você sempre deixa na melhor qualidade possível, você não precisa mexer nisso. Isso aqui você não precisa mexer em nada. Aqui você pode escolher essa opção, que é incluir uma marca da água. Então se você clicar nessa opção, você tem opções aqui, você vai escolher a marca da água aqui, o arquivo que te interessa. No caso meu já está escolhida a marca da água aqui, que é a Universidade Federal. E aqui você escolhe o local que vai ficar a marca da água. Normalmente eu escolho o canto inferior direito. Quando você for escolher a marca da água, é importante que você saiba durante o processo de edição não colocar nada importante nessa região aqui. Então eu coloco sempre a marca da água aqui e nunca coloco nada importante aqui, porque eu sei que a marca da água vai ficar nessa região. Eu vou clicar no Next aqui. Aqui você não precisa mexer em nada. Aqui ele pede aonde que você vai colocar e o nome do vídeo, certo? E as vezes ele pede se você quer subfolders, né? O que fica ali se você colocar em subfolders, eu não gosto disso. Então eu vou colocar no desktop a produção do vídeo. Agora ele vai iniciar a produção do vídeo. Então agora ele terminou a produção do vídeo. Está aqui o vídeo, tá? Então agora você não precisa ter mais nada. O vídeo que foi que você criou está pronto para rodar qualquer sistema. Tá bom? Tchau! 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 Obrigado.